Hi my dudes, olá meu Brasil, aqui é o Cyprus, nós temos mais um combo temático hoje e desta vez nós temos só letras gregas o Amaterius tem o Alpha, o disco de Forja Bumper, tem o Beta e por último a ponta Octa tem o Omega este combo de 3 vezes letras gregas vai enfrentar os B's aqui da nossa coleção e se você quiser sugerir o seu combo, coloca ali nos comentários também Amaterius, Alpha, Beta, Omega, lá vamos nós! E 3 vezes um Lady Rift, lá vai o Turbo Aquiles e agora lá vem o nosso combo grego nós temos Alpha, nós temos Beta, nós temos Omega e teve eclosão o vídeo hoje começou muito bem, a gente vê aqui o Turbo Aquiles A4 da Rasbo demonstrando o seu poder colocamos os B's no lançador para mandar o próximo, atenção quem é que vem aí, 3 vezes um Lady Rift? O Flash Dragon tem Omega também, afinal ele também tem a ponta Octa vamos lá, agora nós temos Turbo contra GT vitória do Flash Dragon, hoje a gente vai ter umas boas eclosões e 3 vezes um Lady Rift, lá vai o Orbe Edges ele tem o Alter, que é Omega, no seu disco de Forja e agora lá vem o nosso Amaterius, batendo em seguida vai voltando um pouquinho para trás opa, modo escudo do Orbe Edges Orbe Edges com seu grude, e agora quem leva foi vitória do Orbe Edges quem diria, 3 vezes um Lady Rift agora a gente tem Satome S3 e agora Amaterius, que tirou bastante de equilíbrio do Satome as escamas contra as rodinhas agora, minha gente contornando nós temos aqui a resistência contra a defesa as rodinhas vão pegando bem perto das escamas expandidas agora olha só a explosão, vitória do Amaterius colocou o nosso Bey para fora da arena colocando mais um oponente, ele também é Rasbro 3, 2, 1, leio Grad Fênix P4 e agora Amaterius Amaterius vai vendo aqui a Fênix que também não tem metal O Amaterius A3Bank podia ter o mesmo peso da camada de energia da Bresson Atakara Igual o Orixhal Kuntem Tirando a força da Fênix Atenção, Fênix, por muito pouco Mas é isso aí Colocamos aqui de novo o nosso Amaterius no lançador Vem mais um B321 Light Rift Lá vem o Poison Hydra Vem agora o Como das Letras Gregas A Bainty tem o Hydra e o Hydrax da linha BBB Fica aí a dúvida Se a Rasbo vai trazer ou não E continua com seus lembranços flexíveis Tirando a força Foi vitória do Poison Hydra Tiramos os bays aqui Para mais um Agora a Bainty vai mandar outro que tá bem Modificado pela linha da Ryzen Nós temos agora o Buxinha Ash Vai ser chamado Buxinha Ashindra Vai enfrentando a ponta Que tem um pouco de Turbo Dourado A Bainty escuta agora A ficção do Hurricane Com a camada de energia Essas escamas expandidas Uma das poucas vezes Aliás Que o Ashura consegue uma vitória Centralizamos aqui o nosso B-Station Quem é que vem agora É o perigosíssimo Lord Spregan Lord Spregan lá vai ele E agora a Amaterius Olha lá A ponta Octa pegou agora um pouco do impulso A ponta Dimension faz isso às vezes Deve ser devido a borracha que tem do lado de dentro A Amaterius a gente escuta As escamas As pano A gente não fez essa combinação Utilizando Por exemplo A camada de energia do Orixal Lá vamos nós Agora a gente vai preparando Mais dois bays Para lançar aqui Quem é que vem Nós temos o Opa Fica aqui dentro direito O Aether E agora lá vamos nós Agora sim O Aether vai caindo fácil Para cima do Amaterius Atenção agora Resolveu dar aquele último O gás não está caindo Pode virar o jogo Não Foi vitória do Amaterius Continuamos aqui O nosso combo grego Feito agora O Dead Hades Não é o Red É o Dead mesmo Quase colocou ele Para fora da arena Raspando Embaixo E agora Vem com o metal Batendo em diversos lados Vai caindo É vitória Do Dead Hades Combo grego Voltando para o lançador E a gente Pega mais um bays Dessa vez Quem é É o Raven Pegasus Versão da Rave Se chama Raven Pegasus E esse Raven Significa abrigo Então a bays Continua com a pronúncia Praticamente intacta A gente teve a eclosão Também Olha só Conseguimos aqui Uma eclosão Que é bem Pegasus E a gente ainda tem Uma tradução Muito boa Colocamos de volta Aqui no lançador Quem é Que vem agora Cycles A gente vai Mandar Eita aqui Um lançador Por favor Lá vem Storm Pegasus Outro Pegasus E agora lá vem Amaterius Será que ele vai ser Eclogido também Foi batendo Outra vez Outra vez Amaterius Ponta óptica Segurando os Ataques do Raven Pegasus Digo Do Storm Pegasus E a vitória Veio pra ele Vamos agora Mandar um outro Combo grego Nós temos aqui Matéria normal Com o Alter E com o Bite Agora a gente coloca Ele no lançador Três vezes um Lightweight Muito bem Amaterius E agora Temos Amaterius Contra Amaterius Dois Amaterius Gregos Olha só O pequeno Amaterius Descascando Nas escamas Sem falar Que tem a Excelente Ponta Bite Fica a torcida Pra ver se Arras No dia Fazer essa ponta Bait Não acredito Olha só Amaterius Pequenininho Levou a melhor E lá vamos Nós de novo Colocamos mais Bays no lançador Vem agora O terrível O Jardim 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 Amaterius Muito bem E agora O julgamento Pode acontecer A qualquer instante Tá no C2D Station A borracha Que vai tacar E a gente teve Eclosão Vitória Do Jardim Jardim A gente tá tendo Aqui Um combo Muito bonito Afinal A gente tem Alpha Tem Beta E tem Omega Vamos agora Mandar o B que gira Para a esquerda É o famoso Lá vem Nós temos agora O Wizard De Fefnir Lá vem agora O nosso combo Alpha Beta Omega A gente tem Várias maneiras De fazer Este combo Grego E esta É uma Das maneiras Fefnir Agora tirando O giro Do jeito Que ele Adora Fefnir Atenção Agora nós temos A borracha Contra o Octa A borracha Contra o Octa Foi Vitória Do Fefnir Por pouquíssimo Colocamos os Bays Aqui de novo Mais um B que gira Para a esquerda Sarpus Claro nós temos O Zwei Longinus Zwei Longinus E agora Lá vem O nosso Amatelus Vem saltando um pouco E agora O Zwei Longinus Vai medindo Seu oponente Agora começou A pegar impulso E colocou Para fora Da arena E 3x1 Lady Reaper Lá vai Red Bahamante Alpha Beta Omega Um para a esquerda Outro para a direita A gente vai preparando O próximo B aqui No lançador São lançados diversos Tipos de B hoje Vamos vendo A defesa circular Do Bahamante Em ação Chegando nos últimos giros Nós temos Orbit Metal Contra o Octa Que também tem metal Começando a girar O lugar Quem leva Quem Ai meu Deus Foi Nossa Foi o Amaterius Impressionante Amaterius ganhou Do Bahamante O Alpha O Beta O Omega Próximo Beta Gol de Turbo 3, 2, 1 Lady Reaper Lá vai Ace Dragon Agora é Amaterius Tá pegando Muito impulso E agora Chegou no meio Amaterius Enfentando Steam Enfento Charge Enfento Turbo Dourado do Gran Vai se chamar Dante Coriú Na versão traduzida E foi vitória Do Ace Dragon Voltou para O lançador Quem vem Agora Vamos lançando Aqui ó Que até agora Não teve versão Rise Agora nós temos Ó Nós temos o Buster Excalibur Opa Ah meu Deus O Buster Excalibur Jogado para fora Com um único impacto 3, 2, 1 Flash Valkyrie 1, 2 E com o Power Enfrentando Amaterius Atenção Tá no centro Será que o Slash Valkyrie Consegue tirar o equilíbrio Vai batendo nas escamas E é explosão Gente A vitória Vem para o Slash Valkyrie Pessoal Eu acho que o que afetou A performance Do nosso combo Alpha Beta Omega É o fato Que o Amaterius A3 Não tem metal Se a gente tivesse aqui Um Shadow Amaterius Da Takara Tomy Será que a performance Seria diferente? Coloque aí nos comentários É isso aí minha gente O combo do alfabeto grego Contra a nossa coleção hoje E você pode sugerir também Os seus combos aí Nos comentários Que a gente faz eles aqui E não se esqueça também Deixe seu like Se inscreve tudo mais E até a próxima E aí Tchau Obrigado.